A estátua do craque argentino Lionel Messi foi vandalizada mais uma vez em Buenos Aires, na madrugada de domingo para segunda-feira, e danificada na região dos tornozelos. Apenas as chuteiras do jogador se mantiveram no pedestal, enquanto todo o restante do corpo da estátua amanheceu no chão. O monumento em tamanho natural foi inaugurado em junho de 2016, depois de Messi anunciar sua aposentadoria da seleção argentina. Mas o craque voltou atrás em sua decisão e recuperou o posto de capitão e camisa 10 da Alves Celeste. O primeiro ataque à obra aconteceu em janeiro de 2017, quando a figura foi cortada na altura do tronco. A homenagem está ao lado de outras lendas esportivas da Argentina, como o veterano jogador de basquete da NBA Manu Ginobili, o ex-tenista Guilhermo Villas e o campeão de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, que também foram alvo de ataques. Em 2016, a raquete de tênis de Gabriela Sabatini foi roubada.